todos os níveis. E o crack é avassalador. Senadora, pelo fato de a gente não ter nem dados oficiais, essa tentativa, como a senhora disse, da Confederação Nacional dos Municípios, muito válida, é um esforço, né? Eles até avisam que é uma pesquisa feita até por telefone. Já não é uma indicação de que está faltando vontade política? Porque sem dados oficiais, como é que você vai planejar uma ação de combate a um problema dessa gravidade? Nós, por isso, Tânia, nós vamos apresentar o relatório propondo medidas, ampliação das ações de apoio às comunidades terapêuticas, que elas respondem hoje por 80% dos internamentos, para a inclusão. Porque não adianta você pegar um dependente de crack, levar para uma clínica ou para uma unidade dessas que vocês, do CAPES, por exemplo, AD, que é de droga, ele chega lá e ele desintoxica durante 3 ou 4 dias, uma semana, e ele não tem um princípio de sair daquele inferno que é a dependência. Ele vai voltar para lá. Se ele não tiver esse apoiamento familiar, um apoiamento de autoestima dele, de ele se recuperar para ele mesmo e para a sociedade e para a família. Se não tiver isso, não adianta, porque ele vai continuar reincidindo no crack. E é um problema complexo, porque, olha, como a senhora, a gente conversava antes da gravação, a história desse filho desse prefeito, ele não é um adolescente? Não, é 34 anos. Um homem de 34 anos. Destruiu a família, destruiu a família. E sofre muito, todo mundo sofre com isso. E a gente tem a ilusão que a pessoa, já sendo adulta, tanto estabelecida, estaria fora dessa margem de risco, né? É exatamente, que são fragilidades humanas que a gente não pode dimensionar por que a pessoa faz isso, né? Às vezes é a ocasião que cria a oportunidade de ele testar por uma questão de, sei lá, de prazer, simplesmente imaginar, e aí ele está perdido, porque ela cria dependência, parece que no primeiro uso dessa pedra maldita que é o crack. Então, nós vamos fazer um trabalho apresentando soluções bem práticas, nada de coisas mirabolantes, e tratando de envolver, trazer as entidades, por exemplo, as centrais sindicais, os sindicatos dos trabalhadores, para envolver com as empresas, criar os... já existem, no meu estado, Rio Grande do Sul, a Federação das Indústrias fez um trabalho muito bem feito, que ela está espalhando por outras empresas, as próprias igrejas, né, que têm ação, a área de saúde pública, juntar todo, as escolas, as escolas juntar todo esse esforço para que você crie condições de minimizar. E a questão maior, eu acho que é um trabalho muito grande de prevenção. Aí é a chave do processo todo, porque prevenir é bem melhor do que remediar. E a Confederação, nessa entrevista, cedida no início do mês de outubro, de novembro, desculpa, também ressalta uma linha de trabalho que está bem consoante com a comissão, que é uma rede multidisciplinar, né, tanto do apoio do usuário como da prevenção, né, senadora? Quer dizer, envolver o Ministério do Trabalho, o Ministério da Educação, o Esporte... A ação social, né, porque essa questão tem um grande ingrediente de saúde pública, mas ele tem um ingrediente social violento, né, que é da inclusão dessa massa de gente que está dedicada ao crack. E depois, os filhos dos dependentes de crack, que já podem nascer... Viciados. Viciados por conta do uso do crack pelas mães. Lá na universidade, no hospital de clínicas do Rio Grande do Sul, já está sendo feita uma unidade para esses dependentes, os leitos para esses dependentes, para criar exatamente uma condição de evitar essa maternidade de crianças que vão nascer já dependentes. É uma coisa gravíssima isso, Tânia. Então, nós estamos propondo dessa, digamos, transversalidade com todas as áreas. Hoje, se olha muito o crack como questão de segurança. E hoje, ele é muito mais uma questão de saúde e uma questão social. E os municípios registram isso, impacto na saúde. Os municípios estão precisando, urgentemente, de uma descentralização de recursos para eles aplicarem, porque eles vivem o problema. As pessoas moram no município, na pequena cidade. Aí a gente esbarra em reforma tributária de novo, né? Então, tem que aplicar pelo menos a emenda 29, temos que votar aqui no Senado, porque essa vai assegurar maior volume de recursos para os municípios. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Muito obrigada, sempre à disposição. Muito obrigada, viu? A você que nos acompanha, também obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Hormann, falando para a TV Senado, a Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. Se você quiser entrar em contato conosco, nos ligue no 0800 612211, uma ligação gratuita, ou acesse www.senado.gov.br.tv. Transcrição e Legendas Pedro Negri